Luiz Ronco. Hoje estamos celebrando aqui o dia dos animais, dia do cachorro, dia de São Francisco de Assis, né? Certo. Nós queremos saber a maior cachorrada que já fizeram com a sua pessoa. É isso. Alô! Alô! Bom dia! Bom dia! Qual é o seu nome? Débora. Débora, muito... Ah, Débora... Débora conversando com Débora pra falar de cachorrada. Quem fez com você, Débora? Foi um médico agora. Um médico? É. Não. Que tipo de cachorrada ele fez, Débora? Cheguei lá só com uma simples dor de garganta. Ele foi o abençoado por Deus e me deu duas injeções. Ai! Uma bezerta assim, o que dói, e a outra de pirona que arde. Meu amor! E a mais cachorrada ainda é que ele só me deu um dia de atestada. Imagina eu trabalhar hoje à noite, hoje na manhã, com a bunda toda dolorida. Ah, não vai dizer que você tomou na bunda. Ah, fora do ronco! Tomou, 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 tomou. É, quem você tá assim, o dói, viu? Com o quê? Cheguei! Cheguei!